Oh 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 Eu vou começar recebendo, recebendo o humorista Zacarias Tudo bem pessoal? Ó que legal tá aqui? E aí Zacarias, tudo bem? Tudo bom Como é que tá a vida? A vida vai bem, o problema é a morte Brincadeira, tá tudo bem Mas olha, eu fiz uma dupla aqui com o Moçom aqui no céu Estamos fazendo vários shows super legais A agenda tá lotada, viu? Ah, legal, como é que é esse show aí? Olha, o show é o governo do pequeno Brasil E tem vários personagens Já disseu, Dilúvio, o Lula É, o Roberto Jefferson, toda essa corja aí As piadas são ótimas, todo mundo morre de rir Como é que é o nome do seu show? Pequeno Poder? Pior que isso, só morrer Sensacional Olha, eu queria agradecer a presença aqui Muito obrigado E Zacarias, muito obrigado pela sua presença E o seu doze comediante, você quer deixar algum recado? Olha, eu queria deixar um recado sério Pessoal, por favor, parem de ligar no meu celular Porque a tarifa do céu está pela hora da morte E agora, o Chico Jardim recebe um cantão maravilhoso Com vocês, Claudinho É, acabei de ver o seu, você não viu? É Aí, vem Aplausos pro Claudinho Maravilhoso Agora Aqui no Chique Xavier Rezando Nós contaremos com a presença De um dos maiores Jornalistas de todos os tempos Do Brasil Com vocês, Paulo Francis Paulo, tudo bem? Mais ou menos Hoje eu estou cansado Acho que estou morto Como é que você está vendo a vida da terra Daqui de cima, Paulo? Realmente a vida do planeta Está uma verdadeira Porcaria Olhando o governo Bush Daqui de cima Dá pra ver que afinal O buraco é mais e mais Eu gostaria de saber de você Como os intelectuais aqui de cima Estão vendo o governo Lula Olha meu amigo clone Do Marcelo Madureira Como se diz aqui no céu O governo Lula É como piada de velório Pior que seja A gente riu Para não chorar Mas olha meu querido Paulo Como vocês Intelectuais aqui do céu Vem a possibilidade de Lula Chegar até aqui Da mesma forma que o Getúlio Isso certamente Jamais irá acontecer Chique Porque aqui no céu É uma democracia E a esmagadora maioria Quer mesmo que o Lula Vá para o inferno Obrigado Paulo Pela sua presença E dizer que a gente volta já Quer dizer O programa volta já Tchau Obrigado Chique E vê se devolve A outra peruca Do Zacarias Tchau pessoal Pô pessoal Eu tenho que trocar As leites Nesses óculos Que eu não enxergando Mas nada Eu não sei Para onde é que eu vou Pelo amor de Deus O que nós sabemos De a porcaria Nesse portal É aqui que é mesmo Vem lá pessoal Eu estou recebendo Alguma mensagem O-O-C-A-R-O-L Eu falei não Para, 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 para Estou sentindo Uma negatividade Muito grande nisso aqui Não quero mais Essa mensagem Eu quero mais Então Eu estou recebendo Uma cartinha aqui De uma pessoa De idade Uma velhinha Por falar em velhinha Eu queria agradecer A todas as velhinhas Que tanto me adoram Eu não adoro você Me solta seu anjo Eu não quero Eu não morri Eu estou vivo ainda Eu estou com 98 anos de idade Eu não quero fazer sexo Eu não quero ir Eu não quero falar com ele Eu não quero Ai, está arrancando a freca Bom Finalmente ele apareceu E para enxorrar Eu sinto o Xavier Calçado Com vocês Tui Maia Ó o retorno Tá embaçado o retorno Alô, Santiago, meu filho Você está me enganando, rapaz Grave mais de agudo Vou pedir pra poder voltar Mas disseram que é pra ficar Para sempre Vem aqui no além Vou pedir pra você Vou pedir pra você ficar Entre vivos é o seu lugar Viva o mundo Viva agora Meu amor Viva o meu amor Viva o meu amor Viva o meu amor Viva o meu amor